Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez com vocês, professor Lucas, professor de arte circense e hoje a gente vai continuar com as nossas claves, tudo bem? Lembrando que essas claves é as que a gente usa, que o malabarista usa no circo, que é um pouquinho mais, é um pouquinho mais não, eu considero malabares mais difíceis de se fazer, tudo bem? Depois que a gente pega o jeito, pega a forma de fazer, tranquilo, mas até a gente aprender é bem mais complicado, é muito mais fácil com a bolinha, muito mais fácil com a argola, com a bolinha, algum de vocês já estão fazendo com três, com a clave, é um pouquinho mais difícil. Hoje eu vou ensinar alguns exercícios com uma e com duas claves, tudo bem? Lembrando que a forma da pegada é dessa forma. Posso segurar mais embaixo? Pode, mas não é o ideal. Está vendo aqui? Ela tem uma borrachinha que minha mão não passa daqui, então eu posso segurar aqui, próxima. O exercício que eu vou fazer, eu vou jogar de uma mão para a outra. Lembrando que ela tem que dar o giro, lembra? O giro, ó. O giro. Lembrando que eu preciso dosar essa força. Se eu girar devagar, ela não vai dar um giro. E se eu girar muito forte, eu posso... Ela não vai dar o giro completo. Então, ó. O que eu vou fazer? Eu vou jogar de uma mão para a outra, ó. Vou fazer dez vezes, ó. Um, opa, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez. É um pouquinho comum, é um pouquinho mais fácil, porque aí vocês vão conseguir realizar esse movimento. Quando a gente coloca duas, é um pouquinho mais difícil. Tudo bem? Então, o primeiro exercício eu simplesmente joguei de uma mão para a outra. Agora, eu vou pegar duas em cada mão. Como eu falei, vocês podem pegar aquelas colheres de plástico, que a gente usa para pegar o feijão, o arroz na cozinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou girar uma vez com uma, uma vez com outra. Vou girar alternado. Tudo bem? É um pouquinho mais difícil, mas se vocês fizerem com calma, vocês vão conseguir fazer. Porque você gira uma vez, segura, gira a outra, segura, gira a outra, segura, segura, segura. Aí, se vocês quiserem que fique mais difícil, vocês aumentem a velocidade. Com o meu cabo de vassourinha, com o pedacinho de cabo de vassoura que eu tenho em casa, dá para fazer? Dá, eu vou pegar a outra aqui. Dá para fazer? Dá. Girei. Gira. E gira. 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 É um pouquinho mais difícil? É, porque ele não tem o pezinho na ponta, mas dá para vocês terem uma ideia de como seria. Tá? Ó. De novo, ó. Esse é o mais difícil. Ele cai bastante. Sabe aquela treina difícil que a gente faz com bolinha, que tem que trocar de mão? Tudo bem, pessoal? Então, eu trouxe mais para mostrar para vocês como que é a nossa clave, que ela parece um pino de boliche. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam fazendo. Se vocês tiverem um pedacinho de cabo de vassoura, dá para fazer. As colheres também dá para fazer. Tudo bem? Mais uma vez, espero que vocês tenham bem. Espero que vocês tenham se cuidando. Na próxima aula eu trago mais e mais trabalhos diferentes, que muitos de vocês gostam. E aguardo vocês na próxima aula. Tchau.